Fala galera, sou o AK. E aí, vamos analisar? Antes de dar uma análise, é óbvio, vocês estão cansados de saber. Vamos aos Gifts! Tem tempo que não tem vídeo sem Gifts, né? O pessoal tá me dando bastante Gifts. Muito obrigado, porque não é assim, porra. O Drabi, Drabi, assim, D-R-A-B, Drab, Drab, Drab. O Drabi, olha aí, ele me deu um adesivo da Leguminosity. Leguminosity, gostou? Da Leguminosity. Muito obrigado, já usei na minha... não sei, eu já usei. Não lembro qual arma que eu botei, mas eu já usei. Tá lá na minha arma e eu estou usando ou estava, mas a arma tá lá, com adesivo. O Orfeu me deu uma K47 grade de safado com adesivos. Não lembro quais são os adesivos, mas eu lembro que tem adesivo pra caralho, né? Tem quatro adesivos na arma. Muito obrigado, meu velho, eu usei ela, usei ela, usei ela. E o Commander com K... Commander com K... Me deu uma MP7 núcleo coraçado. Puta nome feio, né? A arma é bonita, mas um puta núcleo coraçado. É aquela MP7 preta e prata, preta e cinza. Muito obrigado ao Drabi, ao Orfeu e ao Commander com K. Valeu! E até a próxima. Até a próxima por quê? Eu não tô te entendendo, meu amigo. Eu não tô te entendendo. É pro suspeito, vai. Eu não tô te entendendo. Eu não tô te entendendo. Olha a nossa amiga aqui. Achei, achei, achei. Estamos aqui com... Tá no aquecimento. Avança esse aquecimento aí. Opa Será que tem mais um griffin? Mais um griffin Meus amigos Já viu Já viu Foi no susto Para mim ele veio A mania do TR de dar a cara Esses dias eu fui quicado de uma partida na inferno Tinham 4 amigos jogando Isso todo mundo do Global Elite Tinha 4 amigos jogando E aí a gente já tinha tomado Uma puta surra já de CT Porque os caras só sabiam conversar sobre skin Só Tinha um cara de TR que tinha umas 7 facas No inventário E toda hora falavam da faca do cara Mas não jogavam a porra do CT direito Aí a gente fez 4 rounds de CT Na inferno Aí viramos pra TR No pistol Plantamos a C4 Aí tava 4 caras vivo 4 CT vivo e 3 TR vivo C4 plantada Qual é a do TR Aguardar o CT chegar Acho que todo mundo faz isso né Sim toca no bomb Pá Anda no shift Tito 1 Não Os outros dois caras foram buscar kill Pra C4 plantada E eu tomei esporro Porque eu não fui ajudar Resumindo Eu fui quicado É Global Elite São os players tóxicos CSGO Eu garanto que essas porra jogavam crossfire Com certeza jogavam crossfire E aí meu amigo Tá chato Boa rotacionada Já tem o malandro no duto Eu estou colocando o flashback Tome O PC4 não existe Ah C4 tá no duto E ninguém vai errar Obrigado Suspeito Nossa senhora Dá a impressão Vinha ou não tá tendo mais suspeito com skin Vai tomar né meu amigo Vai tomar né Caralho que dificuldade que nego tem de plantar uma C4 velho Eu estou colocado Eu estou colocado O que foi colocado O que foi colocado Avançada Sai caralho Sai caralho Porra E aí o que tem pra mim E aí E aí E aí Suspeito tá puro Muito puro aliás Muito puro aliás E aí Olha o reflexo O maluco tem o reflexo de uma tartaruga Ah caralho Velho que nervoso tá me dando esses caras jogando velho Velho por que que reportaram esse cara mano Olha o cara lá gente Velho por que que reportaram esse maluco Porra tem algum engano aí velho Tem algum engano aí velho Tem algum engano aí velho Caralho que mimimi Ai Ah você tá brincando Ah mano vai tomando porra Avalve me manda umas paradas decente aí velho Pelo amor de Deus O cara Velho o cara não fez nem dois carros Teve dois carros Jesus cara Porra valeu gente Obrigado Até a próxima